Boa noite, presidente Pichec, seu nome eu cumprimento a todos os colegas vereadores. Também nos acompanhando pela internet, também meus agradecimentos a meu pai Beto, torcendo pelo nosso Cacual, contribuindo da maneira do possível. Gratidão, meu querido. População de Cacual, lá no meu trabalho no semáforo, antes de eu ser eleito vereador, eu senti a falta de muita coisa que se fossem implantadas na nossa cidade de Cacual, melhorava para a população, daria mais orgulho para a nossa cidade. E graças a Deus, em 685 votos de pessoas queridas, eu, Lauro Garçom do Semáforo, fui eleito vereador de Cacual. Já estou contribuindo. Eu voto favorável milhões toda semana para o prefeito fazer trabalhos e executar serviços para a população aqui em Cacual. Eu faço um trabalho social para as crianças carentes de todos os bairros de Cacual, com um pula-pula que eu comprei do meu bolso, para eu montar para as crianças pular, brincar, se divertir, sem cobrar um centavo. Ah, ver uma criança feliz, vereador Toninho, não tem preço. Isso é maravilhoso. E lá no meu semáforo, que eu trabalhava todos os dias, que agora eu só vou lá quando sobra um tempo, eu acompanhava alguns problemas, algumas situações, que se fosse melhorado aqui em Cacual, dava mais orgulho para a nossa cidade. Muitos moradores de ruas chegavam lá no restaurante da Dona Marta, eu me lembro, eu trabalhando, vendendo minhas águas, e os moradores de ruas pediam um prato de comida lá no restaurante, para a Dona Marta, para a família que trabalha lá, para os clientes. E isso aí era de partir o coração. Eu tentei criar um projeto do restaurante popular, como existe lá em Ariquemes, cidade onde eu sou nascido, lá no famoso Um Real, lá no auditório Ariquemes. Porém, eu fui impedido pela barreira de constitucionalidade do Legislativo Municipal. Tudo certo. Se passou alguns meses, após eu estar eleito vereador de Cacual, o governador Marcos Rochas criou o projeto Prato Fácil, para algumas cidades, para a capital e para algumas cidades do interior. Eu, vereador Lauro, levei para o governador Marcos Rochas, pedindo também para Cacual, que implantasse esse restaurante Prato Fácil. E eu sou muito grato por ter esse pedido atendido pelo governador Marcos Rocha. Aí é um dos motivos também que eu declarei meu voto para o governador Marcos Rocha, para Cacual, para a reeleição, por um desses trabalhos que ele faz pelo Estado e também fez pelo nosso Cacual. Eu sou muito grato ao olhar para os mais necessitados e poder dar a mão e falar, eu te ajudo. O meu DPVAT, do meu acidente de 2016, gerou mais de 300 folhas, documentos da delegacia, hospitais, bombeiros e etc. Eu, vereador Lauro Garçom, do semáforo, elaborei um projeto de lei que se tornou lei em Cacual, para poder desburocratizar a documentação para as pessoas vítimas de acidentes de trânsito. É um projeto muito importante. Ah, mas o projeto DPVAT, o DPVAT já é lei. É. Ajuda um familiar a desburocratizar a documentação para ter o ressarcimento, para você ver a situação que é um documento do DPVAT, para você ter que mexer. Para ajudar as mulheres vítimas de violência doméstica, eu, vereador Lauro, elaborei um projeto que também se tornou lei em Cacual, que obriga a prefeitura a dar um auxílio, uma assistência para as mulheres vítimas de seus maridos violentos, para poderem ser inclusas no mercado de trabalho, caso forem desempregadas. Isso é um projeto importante, população de Cacual. À noite, eu também vou em hospitais municipais e estaduais, para ajudar pessoas, famílias, que reivindicam um vereador, que eles têm meu contato, para poder auxiliar em alguma situação adversa em algum desses hospitais. Eu trabalho e tenho empatia pelas pessoas, população de Cacual e Rondônia. O meu amigo goiano, das antigas, lá de Itapuã do Oeste, certa vez me disse que tinha muita vontade de também ser eleito vereador em Itapuã e poder contribuir buscando novas ideias e melhorias para Itapuã do Oeste, caso fosse eleito vereador. Itapuã, para quem não sabe, é um lugar que eu gosto muito, onde eu completei 18 anos e fiz dezenas de amizades queridas lá nessa cidade. Meu amigo goiano, eu admiro o homem jovem como você, o seu carisma e sua visão pela nossa cidade do Itapuã do Oeste. Saiba que em 2024, eu, vereador Lauro Garçom do Semáforo, lá em Itapuã, Lauro Pop, vou estar com você andando, conversando com a população, mostrando suas boas ideias, planos para poder contribuir com a cidade para você ser eleito vereador em Itapuã. E eu gostaria de falar para todos que se puder dar a mão para alguém, de alguma medida do possível, dê a mão, ajude. você não sabe a situação que essa pessoa enfrenta, que passa, que levou a pessoa a trabalhar onde trabalha, a estar onde está. Tenha empatia pelas pessoas. Gratidão a todos. Boa semana. Boa semana.